E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim e galera, hoje nós vamos falar de mangá, vamos falar de Shueisha né galera, vamos falar de Shonen, nós vamos falar de Bleach galera, porque saiu essa semana essa notícia, eu tô tratando como um rumor, mas pode rolar né, galera, supostamente Bleach deve ganhar um capítulo extra especial agora em agosto galera, olha só a continuação do mangá galera, um capítulo ali extra, basicamente galera, saiu essa notícia essa semana né, de que o Bleach pode ter ali um retorno do mangá, Titecubo voltaria ali pra escrever ali o que que acontece depois do Bleach né, olha só pessoal, que coisa curiosa né, mas vamos lá, primeiramente galera, vai tá na tela aí a notícia, notícia vira diretamente aí do site Jbox, site que a gente utiliza bastante aqui no canal, como fonte das notícias de anime, tokusatsu, cultura asiática em geral, eu vou ler aqui pra vocês galera, e já já eu comento mais aí, Bleach, mangá deve ganhar um capítulo especial em agosto, informações indicam capítulo de 73 páginas comemorando os 20 anos da série, caraca, muito tempo hein, segundo supostos vazamentos da próxima edição da Shonen Jump, marcada para o dia 2 de agosto, então no dia 2 de agosto a gente vai descobrir isso aqui é real ou não né, a edição 36 e 37, prevista para o dia 10, terá um capítulo especial de Bleach, com 73 páginas, mais páginas do que o normal né, para comemorar 20 anos da série, o mangá foi publicado até 2016, ficando com 74 volumes, a Panini trouxe a série para o Brasil, mas atualmente a obra não está em impressão por aqui, no ano passado, novos capítulos de Bunny the Witch, é do mesmo autor né, no mesmo universo, foram seriados, eles renderam um volume publicado aqui também pela Panini, a série inspirou um anime que não cobriu todo o mangá, o anime não conta toda a história do mangá, mas deve ganhar uma nova temporada em algum momento, isso aí eu já vou falar já já, essa animação estreou oficialmente no Brasil em 6 de maio de 2008, em versão dublada exibida pelo extinto canal Animax, teve transmissão por lá, mesmo depois do rebrand para Sony Spin, também já extinto, com uma nova leva de episódios chegando em 2011, em 2017 teve passagem pela Play TV, atualmente todos os 366 episódios estão legendados na Crunchyroll, que possui também os 229 episódios dublados, então não tem, nunca dublaram o resto do Bleach, nem do Naruto Shippuden, nem do Black Clover, a Netflix e a Funimation possuem 109 episódios com áudio original, opção em nosso idioma, então até hoje, Netflix e o Animation ainda não pegaram o resto do Bleach, o Bleach recém chegou na Funimation, Fonte WSJ Mangá, Weekly Shonen Jump Mangá, né, então tá aí galera, essa é a notícia, o que eu acho sobre isso, vamos lá, vamos por parte, né, eu acho bem possível, e se não for, a gente vai descobrir agora dia 2, né, porque vai ter ali o preview da Shonen Jump, então semana que vem a gente vai saber se isso aqui é real ou não, eu até acho que é real sim, porque 20 anos do mangá, né, e vai sair aí uma nova temporada, barra ova, barra filme, a gente não sabe o que que é, né, eu imaginava que era uma nova temporada de Bleach, mas também pode ser uma série de ovas, né, tipo um Bleach Ultimate, tava anunciado o retorno do anime de Bleach pra 2021, 2021, e a gente não tem notícia disso já faz muito tempo, ah, muito tempo, se for ainda estrear esse ano, vai ser de supetão, assim, o trailer e a data de estreia, né, a gente já tem ali várias estreias confirmadas pra temporada de outono, que é a última do ano, né, outubro, novembro, dezembro, e o Bleach nada, fico preocupado se não vão adiar isso daí pra 2021, mas vamos ver, vamos estar te esperando, talvez esse mangá já tenha, esse capítulo especial, né, já tem aí a confirmação da volta do anime, né, então faz tudo casado junto ali, lê o mangá e na última página tem lá, anime estreia em outubro, anime estreia em novembro ali, a saga dos Quincy, né, a saga da Guerra Santa, então tá aí, no geral, não dá pra saber o que que vai ser esse capítulo especial, ou vai ser uma continuaçãozinha ali, sei lá, vai ser um episódio ali, um capítulo extra depois do último capítulo do mangá, então já pega ali, a criançada cresceu, né, a filha do Ichigo já um pouco mais crescidinha, e a gente vê ali uma pequena, uma pequena aventura, ou vai ser algo relacionado ao anime que vai vir aí, que a gente espera que seja a última saga do mangá, né, sei lá, ou então, cara, vai ser anúncio de um novo filme, já pensou? Faz tempo, né, 2018 que saiu o filme live action do Bleach, de lá pra cá a gente não teve notícia nenhuma, já teria que trocar os atores aí, porque a galera envelheceu, né, bem que os japonês eles ficam mais parecidos, mas envelhecem devagar, tipo uns saiadinhos, é, mas tá aí, galera, vamos estar de olho aqui no canal, semana que vem a gente traz aí a notícia do, do, se confirmou mesmo esse capítulo extra do mangá, e a gente pode ver ali o que que vai ser esse capítulo extra, né, então vou estar de olho, dia 2 ali eu vou estar atento pras novidades, né, e aí pretendo ler, né, esse capítulo extra, ver o que que acontece lá, e aí eu comento, é, aqui no canal, sobre o novo anime, a minha expectativa é de que role ainda esse ano, mas não ficaria surpreso se tivesse sido adiado para 2022, para o ano que vem, né, não me surpreenderia, a gente tem ali animes confirmados pra esse ano que tão perigando serem adiados, né, Demon Slayer, estou olhando pra você, porque saiu ali uns rumores de problemas da produção, e o Bleach não pode acabar indo pelo mesmo caminho, né, a gente tá há muito tempo sem ouvir falar nada de Bleach, e do anime, o retorno, né, pode ser adiado para o ano que vem, igual foi o Tatenuyusha. No geral, é isso, galera, deixa nos comentários aí, é, o que que vocês acham que vai ser esse capítulo extra do mangá, né, se vocês têm interesse, né, nesse capítulo, e se vocês acham, o que que vocês estão esperando aí do retorno do anime de Bleach, que já tinha sido confirmado, mas não se falou mais nada já há muito tempo, deixa nos comentários aí de vocês como é que tá a expectativa de vocês aí pro Bleach, e feliz aniversário aí pra Bleach, né, 20 anos de Bleach, cara, o tempo passa, mas é isso aí, galera, manda o likezão no vídeo, se inscreva no canal, quem é novo, quem ainda não é inscrito, e continue nos acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre anime, mangá, Bleach, Shueisha, Shonen, Crunchyroll, Netflix, Animation, e muito mais aqui no nosso canal Nerds Sem Limites, e falou, galera. Tchau, tchau.